Fala galera, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Ultimate Team trazendo para você a previsão dos grandes confrontos e também a previsão dos grandes confrontos da UEFA Champions League para que você possa se preparar, seja para fazer os DMEs, seja para ganhar coins fazendo trade, beleza? Para você que está conhecendo o nosso canal agora e deseja receber as melhores dicas de FIFA Ultimate Team aproveite para se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar desse vídeo deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais. Bora para o conteúdo! Já estou aqui no nosso navegador com os principais campeonatos abertos para que a gente possa analisar quais são as reais possibilidades de cada jogo. Dentro aqui do campeonato espanhol, nós temos Barcelona e Betis apesar do Betis não estar aí em nenhuma grande fase mas já foi um time muito grande dentro do campeonato espanhol não sei, poderia ser uma possibilidade Real Madrid e Valencia, Valencia e Real Madrid também não sei são dois confrontos que assim não são tão grandes assim galera e realmente não... como eu não conheço o campeonato espanhol a nível de... como se diz, né? quais times são realmente rivais em termos de rivalidade não vou apontar nenhum DME aqui com a grande probabilidade de sair realmente não tem, tá bom? é isso vamos falar sobre o campeonato inglês o campeonato inglês aí já é uma outra situação aí eu já conheço um pouco mais temos Everton e Manchester United e temos Manchester City e Liverpool cara, City e Liverpool é muito grande são muito grandes as chances desse... desse grande confronto vir aí nos DMEs, tá? campeonato francês PSG e Reigns acho que é mais ou menos a mesma coisa que o campeonato espanhol, né mano? não tem assim aquela coisa que a gente pode cravar e falar porra, com certeza esse daqui vai vir ou a chance é muito grande então assim, é... é um pouco mais complicado cravar alguma coisa disso, tá? bom, temos aqui agora campeonato italiano Lazio e Juventus é um... é um bom jogo tá? é uma... existe sim a possibilidade desse jogo vir e é isso aqui não tem muito mais mais o que... o que falar não, tá? é... Lazio e Juventus o EFA Champions League aí sim, acho que é o... é o que todo mundo esperava, né? é o mais... badalado de todos os campeonatos temos RB, Salzburg não, acho que RB e Bayern não vem a... Real Madrid e Inter são grandes as chances de vir porque nenhum, né? desses times aqui estariam envolvidos aí em grandes confrontos de seus campeonatos tá bom? vamos ver o que mais aqui Atalanta e Liverpool hum... campeonato inglês vamos ver aqui não, não, não porque tem City e Liverpool pra vir, né? então aí temos aqui caraca, mano só tem... é... RB Leipzig e PSG pode ser uma possibilidade eu acho que os principais jogos são esses, tá? é... Real Madrid e Inter e... RB Leipzig e PSG até mesmo pelo fato do grupo aqui tá... tá um pouco embolado vamos ver se não tá passando alguma coisa despercebida alguma pegadinha acredito que não acredito que não tá beleza esses são os grandes confrontos agora como fazer como fazer para investir aí é... e ganhar as suas coins vamos pegar aquela aquela dicasinha básica, né? que a gente já passa aí constantemente vamos vir aqui, ó em defensores defensores vamos colocar aqui overall 78 a... 81 vamos colocar 82 vamos colocar aqui 82, tá? vamos colocar aqui a versão, galera a versão 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 ouro ouro não raro aí vamos colocar aqui pelos menores, tá? menor preço no caso vamos lá como que você vai fazer esse trade você vai pegar aqui por exemplo a gente viu que o campeonato inglês tem, tá? tem grande chance de vir aí City e Liverpool é... campeonato italiano Lazio e Juventus tá? são esses dois aí UEFA Champions League é... Real Madrid e Inter então a gente vai pegar esses jogadores desses clubes principalmente aí vamos tentar pegar galera pelo menor preço possível na semana passada e aí eu tô falando de comprar essas cartas após a premiação do Square Battles hoje a premiação do Square Battles vai ser às 10 horas então o melhor momento pra gente comprar essas cartas vai ser por volta de 11 horas da noite, tá? e o que que eu vou fazer? eu vou pegar a premiação do Square Battles e eu vou ter ali cerca de 50 mil coins pra poder investir e eu vou investir 100% nessas cartas então hoje 11 horas iniciamos a nossa live em um horário um pouco diferente mas por causa da premiação do Square Battles então cola com a gente pra fazermos aí esse trade e... basicamente é isso que eu vou fazer tá? vou tentar pegar essas cartas abaixo de 450 coins porque o mercado como tá muito muito baixo tá muito fácil de comprar essas cartas na semana passada eu comprei várias cartas por 350 coins e vendi por 900 no decorrer da semana é... acho que até quarta-feira eu já havia vendido todas elas né? então é aquele trade que mano sempre 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 funciona é o bendito trade massivo dos ouro não raro outra dica que você pode fazer tá? aí já prevendo um possível DME de garantia UCL você pode focar nessas mesmas cartas galera porém ouro raro tá? porém ouro raro é... qual o problema na minha visão? qual o problema na minha visão? por mais que você compre essas cartas por preço de descarte é... ainda assim o mercado de ouro raro ele tá muito baixo muito muito baixo perceba que são várias cartas 82 pega por exemplo o Bender que mano vai tá passando aí literalmente a preço de descarte olha pra você ver domingão uma hora dessa essa carta tá passando por 800 coins então esse mercado de ouro raro ele está muito ruim tá? é um risco que você vai correr eu particularmente não recomendo que você corra esse risco esse é um risco desnecessário vai naquela dicasinha mais safe pra garantir o seu lucro tá bom? basicamente é isso falando de mercado o mercado continua uma verdadeira bosta o mercado tá ficando cada vez pior é... mano tem maior cota que eu tô cheio de cartas ali pra poder vender mas... mas tenho bastante paciência não tenho nenhum problema com relação a isso tá bom? é... pra mim é super tranquilo já estou acostumado eu sei que pra aquela galera que não tá acostumado bate o desespero e tal não é o nosso caso a gente que já tem bastante experiência com trade sabe como que a EA trabalha e do outro lado mano eu tô sempre reinvestindo comprando principalmente zagueiros de overall 82 tô juntando muitas muitas dessas cartas porque quando subir mano o lucro vai ser absurdo eu vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui tchau 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 tchau